Música Como é que está tudo bem? Mais um vídeo para o canal Para você que é novo ou nova, está chegando agora aqui no nosso cantinho Não se esquece de se inscrever, de dar o like Compartilhar com seus amigos e suas amigas Para que eles possam vir aqui no nosso cantinho Ajudar a gente a crescer Então é isso meus amores Vamos lá para mais um vídeo do canal Pessoal, vou fazer um almoço Já botei o arroz no fogo Vou fazer um estrogonofe Já tira o pente de fogo para fora Vou fazer um pouquinho de quiabada para mim Que eu gosto Vou estar mostrando aqui para vocês Coloquei o arroz no fogo O que eu posso fazer é que eu vou fazer pouco Para se eu gostar de quiabo Só eu mesmo que gosto O peixe de frau está descongelando Depois eu vou cortar O peixe de frau está descongelando Vou fazer o tempero da quiabada Vou dar tomate, cebola, pimentão e pão Fiz o tempero da quiabada, tomate, cebola, pimentão e coentro Vou botar no foco a cozinha Esse frango aqui eu vou colocar na quiabada Mas primeiro eu vou cozinhar ela aqui Que é fogar e depois eu vou colocar na quiabada Então pessoal, eu deixei cozinhar em outra panela a galinha Aí agora eu vou juntei com o quiabada pra cozinhar mais um pouco Com o quiabada e vou colocar mais um pouquinho de corante Que eu gosto de fazer bem corante mesmo Aí eu vou deixar cozinhar E aqui é o extravanofe, né? Já joguei o temperinho Agora eu vou jogar um pouquinho de sazão E vou colocar corante, cominho E pronto, eu não deixo cozinhar Aqui é a bada da cozinha, né? Gente, eu faço aqui a bada com carne Que é uma delícia Mas como não tem carne Aí eu peguei e coloquei frango, né? Porque eu faço aqui uma galinha Eu acho que é bom, né? Eu tô fazendo Pra ferir, né? Nós vamos experimentar E aqui é o frango do extravanofe Não cozinhar ainda não Mas eu vou cozinhar Coloquei coentro Pra dar tudo gostinho Vou cozinhar feijão agora também Ela tem arroz Escorrido Cozinhar Esse daqui da cabeça tá bom Porque a bada cozinha muito Já joguei o tempero Dentro do feijão Minha gente, pra ficar mais prático Que fácil Porque já é 10 e pouca, né? Aí eu coloquei esses pedaços Dentro e tá cozinha logo Coloquei o sal e pronto Vamos ver se vai pra chá, assim, né? Isso se chama feijão de preguiçoso Coloquei os temperos logo dentro E coloquei pra cozinhar, né? Já com os temperos Porque, minha gente Daqui a pouco já é hora de almoçar Aí quando o feijão Quando desligar o feijão Já tá temperadinho É só comer, né? Prático Fácil E preguiçoso E é isso Dá pra comer O que importa é que tá temperado Olha que a bada já está pronta Que a bada Que a bada A maioria desmachou Com a simbranquele Mas dá pra comer E agora vou botar o creme de leite aqui Eu acho que eu vou desligar mais, né? Deixa a cozinha mais um pouco Então, desliguei já, né? Parece uma moqueca Aí vou esperar o feijão cozinhar Agora Tudo pronto Arroz Estrogonofe E aqui a bada Pronto, pessoal Agora eu vou almoçar Coloquei aqui a quebada O estrogonofe E um arrozinho E o feijão vai estar Não vou comer agora, né? Que eu botei no fogo de novo Pessoal, eu nem fiz um suco Fiz só o almoço e pronto E aí Também a pensativa Eu fui deitar, né? Mas é assim mesmo Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não se esquece de se inscrever Dar o like Compartilhar E beijão Até o próximo vídeo